e aí meus amigos tudo beleza com vocês hoje vou dar uma explicação pra vocês aí com respeito a como está funcionando esse sistema aqui meu já expliquei algumas vezes alguns detalhes sobre ele né sobre a bateria sobre contatora né o carregador aqui e hoje como essa bateria que ela não é estacionada galera a bateria é normal de carro de 60 amperes então o que tem aqui dentro dela a solução de bateria é como se fosse uma água mas o nome é solução né tá vendo aqui ó esses pinhos aqui é o que tampa esse buraquinho aqui galera se você tiver um sistema assim para ver água lá dentro um pouquinho no fundo se você tiver um sistema assim com esse tipo de bateria então eu aconselho você cada 15 dias se você tá olhando como que tá essa solução aqui dentro porque não pode baixar muito qual é o nível correto tá vendo essa tampinha aqui é o que vai tampar aqui ó vai tampar esses furinhos aqui ó tá vendo seu pão aqui pra vocês verem eu tô tampou o furinho era só encaixada se tira com a mão até com uma uma força daqui um pouquinho se já tira uma pode ser com qualquer ferramenta né então a chave de frente você consegue tirar ela porque ela é solta não é rosqueada nem nada ela está encaixada então qual é a altura correta você conseguindo tampar que é o suficiente ela não pode molhar isso aqui não tem que ficar mais ou menos um meio centímetro abaixo dessa tampinha aqui então quando você olhar na sua bateria e ver que o nível já baixou um tanto assim a mais começou a baixar muito então ela tem que completar um pouquinho que baixar já completa porque senão faltando água a solução de bateria aqui dentro ela não vai carregar direito você não vai usar a bateria da maneira correta e quando você for precisar ela não vai corresponder lembre-se da outra vez ficou 8 horas bateria aqui porque tava faltando solução aqui dentro galera eu completei o nível depois de agora 15 dias eu fui olhar de novo já baixou um pouquinho de novo e aí o que acontece a bateria não carrega direito então tem sempre manter carregada direitinho aí com o tempo se você perceber que sempre água tá a solução de bateria tá completinha mas a bateria não tá mais segurando carga aí você tem que levar nota elétrica para fazer um teste para ver se realmente a bateria ainda tá prestando ou não que ela tem um determinado tempo que também não vai resolver mais ela vai não vai carregar mais tá bom então essa é uma dica aí pra vocês sempre usar a solução vou mostrar qual que eu uso aqui no meu sistema que tem dado bastante certo nessa solução aqui ó a solução para bateria não tô fazendo propaganda de marca nenhum porque eu não ganho nada para isso somente para dizer que é que eu uso aqui eu compro ela é muito boa na minha região então galera fica aí a dica é fácil você tira aqui ó completa cada um dos buraquinhos não coloca só nem não completa coloca nenhum coloca no outro coloca no outro se você não conseguir porque aqui vem com um biquinho galera só corta aqui com essa tampinha se você não conseguir colocar ali dentro você pode pegar um funilzinho pequenininho colocar na beiradinha aí ó e dá certinho beleza depois não esquece de tampar todos de novo só tampar lá pra vocês dele pra vocês aqui ó eu vou pegar para e aí eu vou pegar o outro aqui ó Aí ó, tampou, todo estampadinho, pode fechar aqui ó, a bateria está preparada para ser carregada, lembrando isso sempre galera, a carregadora aqui ó, está carregando ela novamente, porque eu acabei de completar, então daqui a pouquinho ela vai estar funcionando, deixa eu só fazer um teste para ver se já tem um pouquinho de carga na bateria, aí já tem um pouco de carga, a bateria já está carregando, já ajuda bastante, então vamos lá, vou desligar para que ela possa carregar por completo, é como você vai perceber também o detalhe galera, quando você vai perceber que a sua bateria está fraca, ela não está segurando a carga completa ou então que está com pouca bateria, aqui parece que está completa né, está quase completa, que ela é 12 volts né, mas quando você faz aqui em nível, aqui ó, olha lá ó, já caiu para 7, 8, está vendo, 7.8, então quer dizer que a bateria não está completa ainda, se tivesse eu estaria marcando os mesmos 12 volts aqui, que é o watts da bateria, então vamos desligar aqui ó, e vamos deixar ela carregar novamente para chegar no ponto normal, como esse carregador aqui ele é de 10 amperes, então praticamente vai demorar aí umas 4 a 5 horas né, são 10 amperes, no maior seria 6 horas para carregar essa daqui, que é 60 amperes, mas como já tem a metade da carga, acredite que umas 4 a 5 horas já está carregadinha, beleza? Então fica aí mais essa dica galera, não esqueçam de ver a água aqui, então a solução que eu indico para vocês, para você não se preocupar mais com essa água, com essa solução de bateria, é comprar uma bateria estacionária, bateria estacionária, ou até tem bateria de carro hoje em dia que não precisa mais, ela é lacrada aqui, você não consegue mais colocar solução de bateria nela, não precisa, mas a estacionária que eu indico melhor para esse sistema, beleza? Esse aqui eu já estou usando acho que mais de 5 a 6 anos já esse sistema, com essa bateria aqui galera, está aguentando muito, então acredito que uma hora ela vai chegar e não vai aguentar mais, mas por enquanto está atendendo bem aqui o meu sistema, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar embaixo aí na descrição que eu respondo para vocês, lembrando sempre, carregador, contatora, bateria e a bomba de 12 volts, show de bola no seu sistema, dá para usar bastante, uma maneira simples e fácil de recorrer ao seu sistema, na falta de energia, beleza? Um abraço a todos, até o próximo vídeo, eu sou o Claudio do canal Peixe, é show, valeu!